Quero comentar o nosso vice-presidente que está nessa casa, Bruno Cunha, senhores vereadores, que assistam em casa, boa tarde. Primeiramente eu gostaria de cumprimentar meu grande amigo Sargento Batista e também o Sargento Glenn Martinho, que está presente nessa casa, sempre acompanhando os trabalhos e os projetos que andam por essa casa. É muito importante a participação da comunidade para saber o que está acontecendo de bom na nossa cidade. Mas em especial também, gostaria que eu mostrasse a primeira foto, quero dar os parabéns à minha mãe, que nesse final de semana, nesse sábado, completou 89 anos de idade e meu pai está ali junto com 90 anos e dizer que é importante, achou a foto, Ari? É importante a união entre a família, comemoração dos 90 anos, 89, e dizer que meu pai sempre ensinou uma coisa para a sua família. Camisinha amarela, meu pai, do lado da minha mãe, que há quatro anos atrás deu glaucoma, perdeu a visão e hoje já não enxerga mais nada, mas está com 89 anos, com muita saúde e muita paz. E meu pai, com 90 anos, ele sempre lhe diz, filho, andai sempre para os caminhos certos e não se preocupa com o seu adversário. A função do seu adversário é prejudicar quem realmente está trabalhando em prol da nossa cidade. Mas tem muitos que vão cuidar da tua vida, meu filho, mas vão esquecer da vida deles. Tem muitos que vão tentar puxar o seu tapete, mas esse tapete vai acabar em cima da cabeça deles. Por quê? Não cuidar da vida deles e cuidar da vida dos outros. Obrigado, meu pai, pelas suas palavras com 90 anos de idade. Obrigado, minha mãe, seus 89, que criou seus 13 filhos lá na roça, trabalhando com honestidade e dignidade. Parabéns a todos vocês. Mas gostaria também que a TVR mostrasse mais um videozinho, a decisão do campeonato da Escolinha da Vila Societe, meu amigo Ivo, minha amiga Marcinha, a categoria sub-7 anos, que agora eu mostrei sub-11 e sub-15. O gol da Spaca Blue versus Jafa. Gostaria que tiverem que mostrasse o videozinho lá. O gol da Spaca Blue, Heitor. Cobrança de escanteio aos 7 minutos, olha pra trás, Heitor. Pancada! Bola na rede! Um para a Spaca. Golaço do Heitor, do menino. Heitor, bola na rede! Aí o capitão, o Rafael. Eu vou na linha lateral. Rafael de novo. Passou a bola, o chute! Gol! Da Spaca! Do gêmeo, João Augusto! O Jota Augusto vai na rede! Pela direita! Coloca na rede, faz o segundo gol. Saiu pra comemorar, veio aqui pra comemorar com o goleiro Lorenzo. Vamos lá, vamos lá que vai dar certo. É o segundo da Spaca Blue. João Augusto, o primeiro foi do Heitor. Olha o chute! Gol! Olha a Yafa! Bola na rede! Chute de longe! Pra conferir ali, tô achando que foi o Miguel! Miguel! Bola na rede, Miguel ou o Rafael? Um dos dois, pra conferir aí, é gol da Yafa! Bola aqui atrás, acho que foi o Rafael, o capitão... Gostaria, obrigado TVL, e dizer que é muito importante os pais estarem com seus filhos. Criança de sete anos, jogando muito melhor do que jogadores que jogam na seleção brasileira, jogadores que são pagos para jogar, que ganham milhões para jogar, e na hora de uma Copa do Mundo, eles afrouxam o pé, e eu acho que eles se vendem. Vereador, vereador... Porque... Já tô terminando, já. Posso? Eu lhe concedo um minuto, então, pro senhor terminar, por favor. Conceda a parte. Não, não, não. Eu lhe concedo um minuto pro senhor terminar, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado. Guribão. Eu quero dizer que é importante, né, essas crianças no esporte. Crianças ali de sete anos de idade, jogando com vontade, né, obedecendo seus professores, fazendo seu trabalho no campo, e mostrando pra quê, por que eles estão ali com essa oportunidade dessas crianças no esporte. E quer dizer, senhores, com um campeonato com cinquenta e seis equipes, oitocentas crianças participando desse campeonato, é muito gratificante. Mas mais gratificante é ver seus pais junto com seu filho. E quer dizer, senhores, cada um de vocês, ensinai as crianças o caminho onde deve de andar. Pois quando envelhecer, senhores, não se desviarão deles. Façam sempre o bem e nunca olharem a quem.